o mercado da porta é uma fumaça cara cagou muito em mim, você me matou na fumaça quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos essa oferta é para todos os inscritos do canal, valeu! L tomou tag, embaixo tomou tag também 2 liga, 2 liga, 4 e meio, 4 e meio mais um meio mais dois meio, pelo menos pode ter subido de janela a frente da liga pelo Django 5 mil peguei o que é isso caramba é isso caramba bora agora eu quero muito que eles meia agora velho ah não esbocaram janela o carro show meia e aí e aí A gente vai de casa, vai de casa Nossa, ele é molotov, ele vai da merda Fudeu então Eita Acho que não fudeu não Relaxa, relaxa, Falenzão me ensinou aqui no B, porra Não, não Beleza As pessoas vão lá então Valeu, vai vacinar hoje Errei o pulo, tô rápido Bolei, tapete, fergode, na caverna Nada a ver, nada a ver Tá tudo clear Mais um caverna, dois cavernas Vamos lá, caverna Pode ter rastro lá na diga Eu acho que matei Tem chance de ter mais um na direita ainda Nossa, BTT costinha BTT tá foda Mais K todo Mais K até o cu do padre Você confia? Você confia? Foge seu lixo! Vinte e dois a vinte Jogo, jogou como nunca a EG né? Nesse inferno velho Pode passar de um Um esquina comigo Batsdai morreu Nossa CT picando Comprouca a base Comprouca a base Já desinstalei Eu vi algum tópico que ele teve hoje Que o Fer falou que é igual crossfire Mas eu fiquei sabendo que Fiquei sabendo que o Shazam Ele ganhou o campeonato Aí fiquei sabendo que o Tens É o melhor jogador do Valorant Aí fiquei sabendo que os caras ganharam o campeonato Se os caras ganharam o campeonato logo Eu acredito que é só instalar o jogo né? Boa sua teoria velho Ah vamo voltar a época da Kaboom jogar 3 jogos de uma vez Exatamente A gente pode jogar o CSGO e o Valorant O Valorant é garantido CS.6, CSGO Atenção, safe Já me escutou ele Caralho Shams 100% mesmo hein mano Essa posição é você Eu achei que você tava em cima do bomb Ta em cima Ta em cima Dois Achei que ele já flecharam o caverno Ele fechou pra sair Tapar a esquerda viu? Cuidado Travou Caí, caí, caí também Caí também Tem aqui o tapete O que é isso? Ah, ele travou tudo aqui dentro do tapete morto Vamo, vamo lá Vamo lá Lung Vamo lá casa depois é o papel Vamo lá cheim Tá bom gás do V Por isso é que eu ia rezar Vamo lá Lung Vamo lá Lung Vamo lá Lung Tem a puta de flex Caralho Eu tava aqui no V Ai Ai Caralho Eu acabei de fazer Vai Tem um pescão lá Nossa senhora Nossa puxou pra caralho Entrou palácio Eu acho que o principal eu vou morrer Não entrou, tá? Ele tá dentro do palácio ainda Onde você tá, Kaique? Tô aqui no tapete avançado Pode ter... Ele Nossa, é muito baixo Ah, Django, pô Entrou palácio agora Entrou palácio, entrou palácio, Alp Tinha um cara ali? Eu não vi Ela é mais fininha assim Mais bonitinha, né Opa, que que é isso? E esse daqui, ó Tá porra Matei os dois Palácio, palácio Nossa, brincadeira O que é isso? Que que é isso? Menos 90 Menos 90 Eu acho É o do ar, mano Fala dele, mano Olha, Amarelo Fica por conta da equipe Da Big E eles estão aí, ó Tá me seguindo, meu? Será que você vai no anti-doping agora? Vai pro anti-doping Galera da Big tá aí Amarelo Jogão E aí, rapaziada Seguinte Sorteiozinho Dessa faca linda Aqui pra vocês E melhor O único requisito É você se inscrever Em todos esses cinco canais Assim que você se inscrever Vai desbloquear Mais seis entradas E com isso Você vai ter mais seis chances De ganhar o sorteio Então é isso O resultado vai sair Dia 5 do sete Então não deixa de participar Valeu? Tamo junto E boa sorte